Hoje mais um grande veículo de imprensa internacional assumiu o apoio a Kamala Harris. A revista britânica The Economist confirmou a escolha por Kamala no editorial que foi publicado nesta quinta-feira. E esse apoio acontece há cinco dias do que já é uma das eleições mais disputadas e emblemáticas dos Estados Unidos. Nessa reta final, o foco dos candidatos é nos chamados Estados pêndulo, que vão decidir o rumo do país na semana que vem. O que pode dar errado? Esse é o questionamento que a revista britânica The Economist faz ao lado de uma foto de Donald Trump. A capa é acompanhada pelo editorial publicado nesta quinta-feira em apoio a Kamala Harris. A publicação, que se autodefine como de centro radical, diz que muitos de seus eleitores podem estar inclinados a votar em Donald Trump por considerar a democrata uma marxista radical, mas faz um alerta que esses eleitores podem estar subestimando os riscos de uma gestão republicana. A revista, que é acompanhada de perto pelo mercado financeiro, questiona a crença dos americanos liberais que defendem que os piores extintos do Sr. Trump seriam restringidos por sua equipe, pela burocracia, pelo Congresso e pelos tribunais. O editorial afirma ainda que Trump criaria políticas inflacionárias e traria riscos à paz internacional se eleito. A publicação ocorre no mesmo dia que o candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, disse durante um comício que um voto em Trump é um voto pela mudança real e pela prevenção de uma terceira guerra mundial. O companheiro de chapa do ex-presidente disse ainda que outra guerra mundial é a razão mais importante para sair de casa e votar. Vance criticou as políticas de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia e afirmou que o auxílio ocorre às custas de Taiwan, que vive sob ameaça de uma invasão chinesa.